Música Olá! Ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de José Mauro de Vasconcelos, que foi um escritor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1920 e falecido em São Paulo em 1984. A sua obra mais conhecida é o romance juvenil O Meu Pé de Laranja Lima. José Mauro de Vasconcelos nasceu no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, Brasil, a 26 de fevereiro de 1920. Era filho de uma família nordestina, que havia migrado para o Rio de Janeiro. O seu pai era um imigrante português e a sua mãe era de ascendência índia. Tinham tão poucos recursos que ele, ainda criança, teve de se transferir para o Rio Grande do Norte, onde foi criado pelos tios na cidade de Natal, onde foi criado com muito sol e muita água. Aos 9 anos de idade aprendeu a nadar e o escritor mais tarde relembraria com prazer os dias de felicidade, quando se atirava às águas do Potengi, quase na boca do mar, a fim de treinar para as provas de grande distância, com frequência ir a mar adentro, protegido por uma canoa, porque a barra de Natal estava sempre infestada de tubarões. Ganhou vários campeonatos de natação e, como todos os garotos, gostava de futebol e de trepar às árvores. Além do interesse pelo desporto, era um bom aluno. E, depois do primário, aos 10 anos de idade, ele já cursava o primeiro ano do curso ginasial, que terminou 5 anos mais tarde, portanto, com 15 anos. Nessa época, já apreciava os romances de Graciliano Ramos, Paulo Stubal e José Lins do Rego. Depois do ginásio, José Mauro ingressou na Faculdade de Medicina da capital Potiguar, portanto, ou seja, do Rio Grande do Norte, ou seja, a cidade de Natal. Portanto, Potiguar significava lá no dialeto tupi da zona, comedor de camarão. Pronto, então, ele ingressou na Faculdade de Medicina, lá no Rio Grande do Norte, mas abandonou o curso no segundo ano e saiu do Natal para ganhar o mundo. Assim, os estudos de José Mauro foram sempre feitos como autodidata, enquanto trabalhava. Regressou ao Rio de Janeiro, a fim de conseguir melhores oportunidades, e o seu primeiro emprego lá no Rio, entre os 16 e os 17 anos, foi como treinador de boxe. Recebia 100 cruzados, cruzados velhos, por cada combate. Trabalhou numa fazenda em Mazumba, perto de Itagaui, a carregar bananas. Depois foi viver como pescador no litoral fluminense, onde também não ficou durante muito tempo, partindo em seguida para o Recife. Ali exerceu o cargo de professor primário, no núcleo de pescadores, e tendo a capital pernambucana, o José Mauro saiu, para começar, um interessante vai-vém, do norte ao sul e vice-versa, permanecendo sempre pouco tempo em cada lugar. Em São Paulo, ele foi garçom numa boate e consta que ele se terá mesmo chegado a prostituir. A atividade mais importante que exerceu foi, juntamente com os irmãos Vilas Boas, na região do Araguaia, conhecendo o ambiente inóspito do sertão, vivendo entre os índios e lutando pelos direitos dos povos indígenas. Depois disso, ele obteve uma bolsa de estudo na Espanha e lá viajou ele para a Europa. Mas não suportou a vida académica e abandonou os estudos uma semana depois, proferindo então começar a correr a Europa. Quando cresceu e se tornou adulto, ele lançou o seu primeiro livro, que foi o romance Banana Brava, de 1942, onde reflete o mundo dos homens do garimpo. Mas a obra não alcançou bons resultados na época, apesar de ter recebido algumas críticas favoráveis. Depois, então, a Rosinha Minha Canoa, de 1962, essa sim, marcou o seu primeiro grande sucesso. Depois, no livro O Meu Pé de Laranja Lima, de 1968, o seu maior sucesso editorial, serviu-se da sua experiência pessoal para retratar o choque sofrido na infância com as bruscas mudanças da vida. Dotado de uma prodigiosa capacidade inata para contar histórias, possuindo uma memória fabulosa, uma imaginação candente e uma volumosa experiência humana, o José Mauro de Vasconcelos não queria ser escritor, mas foi obrigado a ser. Os seus romances, assim como lavas de um vulcão, foram lançados cá para fora, porque ele transbordava de emoções e tinha que extravasar. Ele tinha necessidade de escrever e tinha necessidade de contar coisas, de contar histórias. O José Mauro tinha um método originalíssimo de escrever os seus belos romances. De início, ele escolhia os cenários onde, então, se iriam movimentar os seus personagens e determinava mesmo frases, frases dos diálogos que iam encetar. E, então, ele tinha uma memória tal que, durante um longo tempo, ele lembrava-se dos mínimos pormenores do cenário a estudar. Quando a história está inteiramente feita na imaginação, revelou-lhe depois, mais tarde, é que começa a escrever. Só trabalho quando tenho a impressão de que o romance está saindo por todos os poros do corpo. Então, vai tudo a jacto, disse ele. Escrevo meus livros em poucos dias, mas, em compensação, passo anos ruminando ideias. Escrevo tudo à máquina. Faço um capítulo inteiro e, depois, é que releio o que escrevi. Escrevo a qualquer hora, de dia ou de noite. Quando estou escrevendo, entro em transe. Só paro de bater nas teclas da máquina quando os dedos doem. Só aí percebo quanto trabalhei. Sou um cara capaz de varar dias escrevendo até à exaustão. Com o seu sistema de ficar dormindo na pontaria, não sei se sabe o que significa dormir na pontaria. Portanto, isso é um termo popular dos caçadores, que significa visar o alvo muito demoradamente para, então, não falhar o tiro. É isso que é dormir na pontaria. Então, com o seu sistema de ficar dormindo na pontaria, até que o livro tivesse todo escrito, lá na imaginação, claro, contava o José Mauro que, ao pôr-se em ação, na fase material de, então, bater a máquina, tanto fazia escrever os capítulos de um após o outro, como dar saltos. Isso, explicava ele, então, o escritor, porque todos os capítulos já estão todos produzidos cerebralmente. Pouco importa escrever a sequência, como alterar a ordem. No fim, dá tudo certinho. Então, o José Mauro, além de escritor, foi também jornalista e locutor de rádio, bem como artista de cinema e de televisão. Alguns dos seus livros foram adaptados ao cinema, como O Meu Pé de Laranja Lima, Vazante e Arara Vermelha, bem como o Rua Descalça. O José Mauro morreu de broncopneumonia no dia 24 de julho de 1984, aos 64 anos, em São Paulo. Está sepultado no cemitério do Araçá. Ora bem, então iria agora deborçar-me talvez um pouco mais sobre a sua obra. O José Mauro de Vasconcelos aventurou-se com os irmãos Vilas Boas, como eu já florei ali atrás, numa viagem pela região dos rios da zona do Araguaia. Portanto, os irmãos Vilas Boas eram exploradores que andavam lá pelo sertão muitas vezes e eles eram mesmo grandes protetores dos direitos dos índios. E então ele juntou-se a esses irmãos Vilas Boas e fez uma grande viagem lá pela região do Araguaia. E o resultado foi o seu livro de estreia, Banana Brava, que saiu no ano de 1942, e que eu também já me referi ali atrás, onde ele relata o mundo do garimpo. Ora bem, na sinopse do livro, na edição portuguesa, diz assim, Banana Brava conduz-nos ao Planalto Central Brasileiro. Mais precisamente ao estado do Goiás, onde nos deparamos com um protagonista improvável, o jovem Joel, que, embora oriundo da classe média e alta, resolve lançar-se à aventura, optando por uma vida do garimpo, isto é, da extração de minérios preciosos, de forma rudimentar. Em busca, primeiro de diamantes e depois de cristais, o primeiro herói de José Mauro cruza-se com personagens vindas de todas as regiões do Brasil e, por intrigas, traições e vinganças, acaba por se embranhar selva adentro na companhia do amigo de sempre, que era o Gregorão. Portanto, é este o tema do seu primeiro romance, o Banana Brava. Depois, publicou em 1945 o Barro Branco, que, para os críticos, foi, de facto, o seu primeiro sucesso. Depois, escreveu Longe da Terra, que saiu em 1949, Vazanta em 51, Arara Vermelha em 53, Arraia de Fogo em 1955. O seu primeiro grande sucesso veio com Rosinha, Minha Canoa, que saiu em 1962. Então, a sinopse, cá da edição portuguesa, diz assim, Neste hino ao amor e ao respeito pela natureza, seguimos o percurso de Zé Orocó, pelas águas do Rio Araguaia, envolvido em histórias fantásticas e lendas que ele vai recontando a Rosinha, que era a sua preciosa canoa. Mas o Zé Orocó é arrancado a este mundo de emoção e sensibilidade, onde quem manda é a mãe natureza. Foi acusado de loucura, por causa de falar com a canoa, é internado injustamente num hospício. Quando, finalmente, é curado, dado como curado, este homem simples, mas incompreendido pela sociedade, não irá desistir de voltar a abraçar as coisas mais simples e verdadeiras da vida. Depois, então, da Rosinha, Minha Canoa, nos anos seguintes, ele escreveu Doidão, que saiu em 1963, e Coração de Vidro, em 1964. E, em 1968, o Zé Mauro de Vasconcelos publicou, então, o seu maior sucesso. O Meu Pé de Laranja Lima, que se tornou um clássico da literatura brasileira. É narrado na primeira pessoa e é claramente uma obra autobiográfica, como o próprio autor o reconheceu. Até os nomes das personagens são mesmo personagens de verdade, são os nomes dos próprios personagens verdadeiros que estiveram na vida do autor. A obra relata a vida sofrida por Zé Zé na infância, a pobreza da sua numerosa família, as longas conversas com o pé de laranjeira que ficava no quintal da sua casa e a sua ânsia de mudança. Com seis anos, é muito traquina e passa até para fazer disparates e por isso leva sovas de meia-noite. Mas é uma criança muito precoce que viaja na sua imaginação, explora, descobre e dialoga com os adultos que, infelizmente, raramente o sabem compreender. A sua irmã Godóia, que tinha 15 anos, a sua professora, lá da escola primária, a dona Cecília Paim e, especialmente, o seu grande amigo, o Portuga, são as suas tábuas de salvação e que impedem que ele venha a fazer uma desgraça. O José Mauro de Vasconcelos, depois, então, desse seu grande sucesso, escreveu ainda Rua Descalça, que saiu em 1969, O Palácio Japonês, também de 1969, Farinha Orfã, de 1970, Chuva Crioula, de 1972, O Veleiro de Cristal, de 1973 e Vamos Aquecer o Sol, de 1974. Escreveu ainda mais algumas obras, mas, digamos, estas que referi são as suas obras mais marcantes. O José Mauro de Vasconcelos é um autor controverso, muitas vezes esquecido pela crítica, injustamente, mas é amado pelo público e, até hoje, as suas obras contam com muitas tiragens e várias edições, inúmeras traduções, especialmente, o Pé do Laranja Lima, estará traduzido em mais de, creio que, 30 línguas e editado em mais de 40 ou 50 países. e, então, em Portugal, nem se fala-me, quase todos os livros dele estão cá editados, editados cá em Portugal. E uma grande parte delas são recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, nomeadamente para os, no geral, para os alunos do terceiro ciclo, sétimo, oitavo, nono ano, que são, digamos, as idades mais adequadas das suas leituras. Ora bem, eu tenho o meu Pé do Laranja Lima e eu me dei esta semana a lê-lo. Mas o mais engraçado é que tenho nada mais, nada menos que três livros do Pé do Laranja Lima. Três! Dois, a mesma edição, quer dizer, a mesma editora, mas um é das primeiras edições e o outro é de uma edição muito mais recente que é a décima quarta. E tenho aqui outra edição é esta de Brasil, do Brasil, da edição Melhoramentos, que é a editora do Zé Mauro sempre e que eu tenho muita estima por este livro porque foi por este livro que os meus filhos que agora já são quarenta-uns estudaram quando andavam na escola. Ah, entretanto, antes de começar a falar do meu Pé do Laranja Lima, eu tenho também este e que também já li que é O Veleiro de Cristal, que é também uma história muito, muito linda, uma novelinha muito pequenina, que se lê aqui em duas horas ou pouco mais e que é também um espetáculo, uma história de ternurenta, maravilhosa. Mas vamos então para o meu Pé de Laranja Lima. Ora, como eu já fui ali referindo, já me dá uma ideia da história que o livro conta e, então, lembram-se que eu, a certa altura, falava no Portuga. O Portuga aparece na história no início da segunda parte e domina completamente a segunda parte do livro. O Zé Zé, aquele menino, traquina, que só fazia disparados, coitadinho. O irmão não era por mal, ele era um bom menino, mas a família era muito, muito, muito pobre, muito pobre, muito pobre. O pai tinha sido despedido da fábrica onde trabalhava. Além de não ganhar, ainda gastava, porque ia para a taberna e bebia. A mãe, coitada, teve que começar a trabalhar, apesar de ter um rebanho de filhos lá em casa. Vinha, saía de madrugada, vinha às tontas da noite e então as filhas mais velhas, já que tiveram que tomar conta dos irmãos mais pequeninos, aliás, os irmãos todos, cada um tomava conta do outro mais pequenino a seguir a ele. O Zezé tomava conta do Luís, que ele chamava o Rei Luís, considerava que era o Luís, Rei de França, que era o seu irmãozinho mais pequenino, que era o seu herói. Então, o Portuga, quem é? É um imigrante português que morava lá perto, provavelmente já aposentado, porque ele não se via trabalhar, ele passeava, se era lá pelo seu carro, um carro de luz, que era a inveja de toda a gente, lá no rio, naquela zona, naquele bar pobre do rio, onde eles viviam, e então o Portuga veio-se a tornar o grande amigo. Mas primeiro, foi um pouco a sério, porque os garotos tinham a mania de se agarrar às traseiras dos carros e dos autocarros, chamavam eles fazer o morcego. Normalmente os carros tinham naquele tempo aquele pneu cá atrás, ele ainda me lembro que no meio tempo era assim, tinha o pneu lá atrás pendurado na porta traseira do carro e então eles agarravam-se ao pneu e iam a cavalinho à boleia e por iadiante. E toda a gente sonhava vir a cavalgar a fazer o morcego no carro do Portuga. Mas era um carro muito veloz e os garotos tinham medo de dar. Um dia o Zé Zé aventurou-se cheio-se de coragem e agarrou-se mesmo a alguma coisa mas aquilo correu mal. Ele deixou-se cair e ia ficando atropelado. O Portuga deu conta deparou o carro rapidamente veio a acudir-lhe o que é certo é que a partir daí o senhor simpatizou com o garoto e começou a procurá-lo e a fazer ganhar-lhe a confiança e vieram-se a tornar grandes amigos. E então eu gostava de ler aqui três pequenas passagens a primeira é a seguinte um dia foram passear lá no seu carro às tantas ele já dizia o carro é nosso também é teu Zé Zé o carro também é teu até o carro já é meio meu não foi? um dia será teu inteiro é que estava costando a sair vamos empacaste não és disso não fica zangado garante tem duas coisas na nossa amizade que eu não gosto mas não saía tão fácil como planejar quais são? primeiro se nós somos dois grandes amigos como é que eu tenho de chamar o senhor para cá senhor para lá ele riu pois trata-me como quiseres por você por tu tu não é muito difícil sou capaz de repetir todas as conversas nossas para minguinho mas quando eu vou falar com tu não acerto melhor você não fica zangado ora porque é um pedido muito justo até quem é esse minguinho que eu nunca ouvi falar minguinha é a chururuca bem chururuca é minguinho e minguinha a chururuca fica na mesma minguinha é o meu pé de laranja lima quando eu quero muito bem a ele eu o chamo de chururuca ah então possui um pé de laranja lima que se chama minguinho pronto e continuaram a conversa e depois chegaram mais abaixo e diz a outra coisa é mais difícil ainda mas já falei de você e você não se zangou eu não gosto muito do seu nome sabe não é que não goste mas entre amigos fica muito ah virgem santíssima o que virá agora acha que eu posso chamar você de valadares ele pensou um pouco e sorriu de fato não soa bem de manuela eu também não gosto você nem pode saber como eu fico furo quando papai conta anedotas portugueses e fala oh maneli se vê logo que o filho da mãe nunca teve um amigo português que acabaste de falar que meu pai imita português não antes uma coisa feia filho da mãe é tão feio como o outro filho quase na mesma estou a ver se não falo então mais então eu pergunto que conclusão tiraste não me queres chamar valadares e pelo jeito de manuel também não tem um nome que eu acho lindo qual? aí eu fiz cara mais sem vergonha do mundo como o seu Ladislau e os outros chamam você na confeitaria Ladislau era lá o café a confeitaria onde o senhor o português lá o senhor manuel valadares costumava parar ele fechou a mão fingindo de zanga de brincadeira sabes que és o mais atrevidaço que eu conheço queres me chamar de portuga não é assim? fica mais de amigo é tudo quanto desejas pronto pois bem eu te permito e foi assim que ele começou a chamá-lo de portuga outra passagem também que eu gostava de vos ler é quando o portuga então começa a mostrar saudades do seu Portugal e a certa altura diz e nenhuma delas falava nem você podia montar a cavalo portuga ele estava-se a reverir às árvores lá portuguesas porque ele lá no seu pé de laranja lima tinha assim uma forquilhazinha e ele sentava-se lá em cima da forquinha e andava a cavalinho no seu pé de laranja lima e então o português respondeu nenhuma delas mas você não era criança então? era mas nem toda a criança tem a felicidade de ter de entender as árvores e mesmo porque nem todas as árvores gostam de falar riu-se afetuosamente e prosseguiu não eram bem árvores eram parreiras e antes que me perguntes vou-te explicando parreiras são as árvores das uvas onde nasce a uva são apenas grossas trepadeiras que bonito quando vinham as vindimas aí ele explicou e o vinho que se faz no lagar e ele explicou de novo do jeito em que as coisas iam ele sabia explicar muita sabedoria tão bem como o tio de mundo o tio de mundo era um tio que ele tinha que era um senhor muito culto e que lhe que ensinava muitas coisas conto mais estás gostando muito se eu pudesse conversar com você 852 mil quilómetros sem parar ui e gasolina portanto era gasolina de faz-te conta e aí ele contou do capim que vira feno no inverno e da fabricação dos queijos aliás queijos não queijos ele mudava muita música das palavras mas eu achava que ficavam com mais música ele parou de contar e deu um suspiro muito grande muito em breve gostaria de lá voltar talvez para esperar a minha velhice calmamente num lugar de paz e encantamento folha dela perto de Montreal lá no meu belo traz-os montes portanto era transmontando e sonhava ainda um dia poder voltar infelizmente não veio não conseguiu voltar porque morreu atropelado pelo comboio bem mas então agora iria para a última parte esta peça estava um bocadinho mais comprida mas que eu acho que é de facto de uma ternura e uma das partes que eu gostei mais de ler o livro então eles foram dar um dos seus passeios lá no seu carro que era deles os dois e durante a pequena viagem ele nada disse deixava que eu me recuperasse mas quando tudo se afastou e o caminho ficou aquela maravilha de verdes capinzais ele estancou o carro olhou-me e sorriu com aquela bondade que enchia o que faltava de bondade no resto do mundo portuga olhe para a minha cara cara não focinho lá em casa dizem que eu tenho focinho porque não sou gente sou bicho sou índio pinagé sou filho do diabo como já vimos a mãe era índia prefiro ainda mesmo assim olhar a tua cara mas olhe mesmo olhe como ainda estou todo inchado de apanhar pois eu tinha acabado de levar duas valentes cargas de pancada das maiores que tinha levado na vida de uma irmã e do pai enfim o garoto estava todo ainda um bocado deformado os olhos do português adquiriram uma expressão de inquietude e pena mas porque te fizeram isso fui contando contando tudo sem exagerar uma palavra quando acabei seus olhos estavam úmidos e não sabia o que fazer o que ele contou foi as razões das duas grandes obras que ele levou uma foi daí a sua irmã mais velha que era muito na moradeira e que andava lá metida lá com os rapazes e então um dia chegou a hora do jantar chamou-o para jantar e ele estava lá entretido porque andava a fabricar um balão de papel e que estava todo divertido queria acabar de fabricar e não veio logo ela foi lá subiu lá ao quarto dele pegou-lhe por um braço atirou ao chão esfarrapolho o balão aos bocadinhos e sovou 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 até mais não puder e o que valeu foi a sua irmã outra irmã a Gogóia que era a sua única grande amiga aliás a única cara parecida com ele porque eles eram os únicos dois que eram clarinhos que tinham saído ao pai que era português porque os outros irmãos tinham saído todos à mãe eram todos saíram aos peles vermelhas da mãe e então acudiu-lhe a Gogói e lá o tirou das mãos da irmã a outra segunda sova foi a do pai porque o pai pronto estava lá em casa triste não trabalhava e ele coitadinho cheio de boa vontade foi lá a tentar animar o pai e começou a cantar-lhe uma canção logo por azar que canção havia de ser era uma canção que um amigo que ele tinha que era assim um desses cantores de rua que andavam pela rua a cantar e a tocar e a vender folhetos e ele às vezes ajudava-o porque as pessoas ficavam todas contentes de ouvir uma criança a cantar e até vendiam muito mais folhetos e outros gostavam muito de um levar da companhia dele e então a canção começava assim ele começou a contar esta canção para o pai e diz Zé Zé pronto papai que é que você está cantando? e eu repeti eu quero uma mulher bem nua desatou a pancada só lhe bati e só lhe dizia canta outra vez e ele coitadinho e no centro tornava a cantar eu quero uma mulher bem nua pumba canta outra vez eu quero uma mulher bem nua canta mais eu quero uma mulher bem nua pancada 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 desam com o pai o garoto de tal maneira que eles julgavam que morria e ele esteve uma semana em casa porque a família depois não deixavam sair que ele estava completamente deformado até se minimamente estar apresentável e foi depois então este encontro dele com o português e então o português disse mas não podem bater tanto numa criancinha como tu ainda nem fizeste seis anos minha nossa senhora de Fátima eu sei porquê eu não presto mesmo sou tão ruim que quando chega o Natal acontece aquilo nasce o menino diabo em vez do menino Deus besteiras tu és o anjinho ainda podes ser um tanto de traquinas aquela ideia fixa tornou-me angustiar a mente eu sou tão ruim que nem devia ter nascido eu falei isso para mamãe no outro dia pela primeira vez ele gaguejou não devias ter dito essas coisas eu pedi para falar com você porque precisava muito eu sei que é ruim papai com aquela idade não pode arranjar trabalho eu sei que deve doer muito mamãe ter que sair de madrugada para ajudar a pagar a casa mamãe trabalha nos tiares do moinho inglês ela usou uma cinta porque fui suspender uma caixa de espátulas e ficou com aquela hérnia Lala é uma moça que até estudou muito e teve que virar a operária da fábrica Lala era portanto a irmã mais velha tudo isso é coisa malvada mas tudo ele não precisava de me bater tanto daquele jeito no Natal eu prometi que ele podia me bater o quanto quisesse mas dessa vez foi demais ele me encarava atónito senhora de Fátima como pode uma criança assim entender e sofrer com os problemas da gente grande nunca vi engoliu um pouco da emoção somos amigos não somos vamos conversar de homem para homem se bem que me dá aquela frio já às vezes falaste certas coisas contigo pois bem eu acho que tu não devias falar aqueles palavrões para a tua irmã aliás tu não devias nunca falar palavrões sabes eu não sei se disse mas os palavrões portanto ele chamou-lhe puta 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 e foi por isso a cana e o bateu mas eu sou tão pequeno só assim é que eu me vingo mas tu sabes o que significa fiz que sim com a cabeça então não podes não deves fizemos uma pausa Portuga hum você não gosta que eu diga palavrões simplesmente não pois bem se eu não morrer eu prometo a você que não xingo mais muito bem e que negócio de morrer é esse quando chegar daqui a pouco eu conto preciso de saber de outra coisa já confias em mim aquela história da música o tal tango tu sabias o que estavas cantando eu não quero mentir para você eu não sabia direito eu aprendi porque aprendi aprendo tudo porque a música é muito bonita nem pensava no que queria dizer mas ele me bateu tanto tanto Portuga não faz mal funguei cumpridamente eu vou me matar ele que é isso menino matares teu pai vou sim eu já até que comecei matar não quer dizer a gente pegar no revólver de book johns e fazer pum não é isso a gente mata no coração vai deixando de querer bem e um dia a pessoa morreu que cabecinha imaginosa de que tens dizia isso mas não conseguia esconder a emoção que eu assaltava mas tu também não disseste que me matavas disse no começo depois matei você ao contrário fiz você morrer na chante no meu coração você é a única pessoa que eu gosto Portuga o único amigo que eu tenho não é porque me dá figurinhas refresco doce o bola de gude juro que estou falando a verdade ora todo mundo te quer bem tua mãe mesmo o teu pai a tua irmão Glória o rei Luís por acaso esqueceste o teu pé de laranja lima o tal dominguinho e e chururuca isso pois então agora é diferente Portuga chururuca é uma simples laranjeirinha que nem sequer sabe dar uma flor isso é que é verdade mas você não você é meu amigo e foi por isso que eu pedi para passear no nosso carro que daqui a pouco vai ser só seu eu vim dizer adeus para você adeus sério você vê eu não presto para nada estou cansada de sofrer pancada e puxões de orelhas vou deixar de ser uma boca a mais comecei a sentir um nó doloroso na garganta precisava muito de coragem para contar o resto vais fugir então não eu passei esta semana toda pensando nisso hoje de noite eu vou me atirar debaixo do Mangaratiba ele nem falou me apertou fortemente nos braços e me confortou do jeito que só ele sabia fazer não não digas isso por amor de Deus tens uma vida lida pela frente com essa cabeça e essa inteligência não digas assim que é pecado eu não quero nem que penses nem que repitas isso e eu tu não me queres bem se me queres e não estás mentindo não deves falar mais assim afastou-se de mim e me olhou nos olhos passou as costas das mãos sobre as minhas lágrimas eu te quero muito pirranho muito mais do que tu pensas lá vamos sorrir sorrir meio aliviado com a confissão tudo isso vai passar logo serás dono das ruas com os teus papagais o rei da bola de gude o vaqueiro tão formoso como o book johns de mais a mais eu pensei numa coisa queres saber eu tinha pensado como o tempo está firme a ir pescar lá no guandu como estou sem um grande amigo para me acompanhar pensei em ti meus olhos se iluminaram você me levaria bem se queres não és obrigado a ir a resposta foi que encostei meu rosto no seu rosto barbeado e o apertei nos meus braços enrodilhando o seu pescoço estávamos rindo e a tragédia se afastara de todo termina assim o capítulo depois eu soube por seu Ladislau que apesar da minha promessa o Portuga só foi para casa depois que o Mangaratiba passou de volta bem tarde na noite portanto ele não ficou muito descansado e guardou a passagem do comboio pronto olha é as passagens que eu gostava de ler sobre este maravilhoso livro que é O Meu Pé de Laranja Lima a grande obra prima do José Mauro de Vasconcelos e por aqui me fico é tudo por hoje espero que tenham gostado de mais esta conversa sobre um grande autor da literatura mundial desta vez um dos grandes autores brasileiros até para a semana